Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. Então, em primeiro lugar, sigam lá o procedimento, se inscreve, clica na engrenagem, dá joinha, o cacete a quatro e vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com um gráfico de funil, mais um da nossa querida playlist, a Juliana, minha belíssima, Juliana não está hoje, está o bunda seca do Otávio aqui comigo, beleza? Então, toca a vinheta, chega o rei que nós vamos para cima. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a infraestrutura do Pesed que finalmente consertou esta porra desse ar-condicionado, colocou um novo, então hoje eu não estou suando, estou deixando uma temperatura polar aqui, um freezer para o porquinho do Botão. Então vamos lá, antes de começar a mexer no Excel, eu vou desenhar um gráfico de funil. Então vamos lá, Otávio. Imagine que você tem aqui um negócio de vendas e você tem uma determinada população que você vai atender, certo, Case? Então se eu estou falando que é um funil, o meu gráfico basicamente ele vai fazer isso aqui, certo? Mais ou menos. Por que é um gráfico legal? Para mostrar a evolução do processo. Imagine que eu tenho aqui uma determinada população a ser atingida, né? Então, ah, quantos inscritos podem se inscrever no canal do Botão? O mundo inteiro. Mas beleza, vamos falar que o mundo inteiro não se interessa para o Excel, então passou para a segunda etapa, o 70% se interessa. Aí vamos falar nível de Brasil, etc, etc. Ou seja, você está mostrando a evolução do processo. Então essa foi uma explicação bosta, mas vamos lá. O que que acontece? Quando você passa de uma etapa para outra, você concorda comigo que eu tenho uma diferença aqui entre as partes? Concorda comigo, meu cara, Otávio? Então nós temos aqui, ó, essas duas diferenças, na verdade, né? Complemento a barra de cima. Vamos para a terceira barra, vou trocar de cor. Qual que é a outra diferença? Nós temos essa barra de baixo. Complemento, ou seja, a diferença total em relação à barra de cima, ela é dividida por dois nas duas extremidades. Entendeu? Se não entendeu, vamos agora para a planilha para que você entenda de forma mais clara. Beleza? Ai, ai, vamos para lá. Ai, estou ficando velho. Então vamos lá. Imagine que eu tenho aqui um processo, eu vou vender cartão de crédito, carro, sei lá, o que eu vou vender, alguma coisa vai encher o seu saco. Então quando eu vou vender alguma coisa, eu tenho o quê? Eu tenho o total de clientes a serem captados. Ou seja, imagine que é o meu contingente, a minha população. Vamos imaginar aqui, meu caro Otávio, que nesse exemplo, eu tenho um total de pessoas aqui de 5 mil pessoas que eu posso pegar para esse negócio. Beleza, ai eu vou lá e faço o contato. Então, contato. Só que você vai conseguir fazer o contato com 5 mil pessoas? Você não vai conseguir fazer o contato com 5 mil pessoas. Então imaginar que você faz o contato com 4.256 pessoas, só para não ficar arredondinho demais. Então você fez o contato. Depois desse contato, você tem as pessoas que demonstraram interesse. Então, interesse. Interesse. Coisa linda. Então dos 5 mil clientes, 4.256 você conseguiu o contato e depois teve aquelas que demonstraram interesse, que aqui caiu para 3.264, só para não ficar arredondinho. Beleza? Dessas que demonstraram interesse, você fez um segundo contato. Aí o nego só atendeu você por educação, na segunda vez ele quer que você vá se fuder. E aí isso caiu para mil. Beleza? Aí nós temos um próximo passo, sei lá, eu que você quer vender alguma coisa, só que vai ser financiado, ele quer ir para análise de crédito animal. Desses mil, só 732 passaram para análise de crédito, porque o resto está tudo com o nome sujo, se fudeu. Beleza? Passou na análise de crédito. E aí vem o momento da hora H, que é a compra do produto. Então nós temos aqui a compra ou a venda, para ficar melhor, né? A venda do produto. Desses 732, na hora H, o nego fez tudo. Isso daí você só conseguiu vender 270, 237, vamos deixar aqui. Beleza, Otávio, deu para entender a linha de raciocínio? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Ok, nós precisamos mostrar isso dentro de um gráfico. Só que, né, para você que é pão duro e ainda tem as versões anteriores, não dá, versões anteriores da 16, não dá para fazer um gráfico de funil só com essa estrutura. Então o que você tem que fazer? Você tem que montar uma estrutura anexo. Aí nós vamos pegar aqui, ó, esse desenho porco que eu fiz. O que nós temos que fazer, né? Nós temos que fazer a seguinte conta. O total menos a parcela anterior vai resultar na minha diferença. Que se eu dividir por 2, eu vou encontrar qual que é esse valor a ser plotado no gráfico. Certo, meu caro Otávio? Então vamos lá, ó. Na coluna C aqui, eu vou montar uma estrutura em paralelo. Vai ser o quê? Igual o B1, que eu vou fixar porque as diferenças, ó, elas sempre serão em relação ao primeiro valor da minha base, sempre o total, ok? Então vamos lá. B1 menos o valor em questão a ser plotado no gráfico. Como nós estamos no primeiro valor, lógico que vai dar zero, porque a minha barra está por completo, ok? Então vou dar um Enter aqui. Olha lá que maravilha, deu zero. Se eu arrastar esta jossa agora para baixo, para baixo Jesus, o que vai acontecer, meu caro Otávio? Notem que eu tenho, consequentemente, a diferença ali, o 744, em relação ao total de clientes e assim por diante. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos plotar isso no gráfico agora, ok? Então vamos lá, ó. Eu vou selecionar a minha base de dados, inserir e vou colocar aqui o gráfico de barra 2D, que é a mesma coisa de coluna, só que em vez de uma coluna na vertical, nós estamos aqui na horizontal. Essa merda não para de mexer. Então você vai trabalhar com o quê? Você vai trabalhar com a barra empilhada. Tá vendo aqui, Mané? Então clica aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma diminuidinha no gráfico, para que a visualização fique melhor. O meu querido, meu grande Zerati, que fica colocando, olha lá que legal, né? Vou mandar um beijo para ele, que eu só xingo ele. Deixa eu tirar o título do gráfico aqui, para não encher o saco. Então notem que as minhas informações, elas já foram aqui previamente colocadas. Ok, você me pota do outro lado ali para eu não ficar diminuindo essa porra, vai? Agora sim, estou pegando a mãe. Depois de 20 anos eu estou pegando a mãe. Beleza? Então a nossa primeira informação nós já colocamos no gráfico. Vai botão, para que você fez aquela segunda estrutura? Nós fizemos pelo seguinte, nós temos que plotar ele no nosso gráfico. Então você vai clicar com o botão direito, ou acessar aqui em cima, selecionar dados, e vai adicionar a diferença ali, ou a segunda série. Ok? Então vamos lá, eu vou clicar em adicionar, não vou colocar valor para este negócio, vou apenas colocar os valores da série aqui. Beleza? E vou dar um ok. E vou dar um ok e vou sair daqui, porque eu esqueci de fazer o negócio. O que eu esqueci de fazer, meu caro Otávio, né? Quando eu faço essa diferença aqui, moçada, eu tenho que dividir por dois, para as diferenças irem para a minha extremidade, porque senão ela vai ficar como uma barrona, barrona deve existir, né? Como uma barra grande completa. Então o que eu tenho que fazer? Esta fórmula aqui que eu fiz anteriormente, para eu não precisar regravar, você vai corrigi-la agora, certo? Então eu vou colocar tudo isso aqui dentro do parênteses, e vou dividir por dois. Agora sim está certo. Então agora eu vou arrastar ela de novo. Olha lá que maravilha a informação. Olha o que aconteceu com o meu gráfico. Ele deu uma baulada ali, beleza? O que nós vamos fazer? Vou voltar no gráfico agora, clicar com o botão direito, e vou selecionar dados de novo, porque a ideia é inserir uma nova série. Qual série eu vou inserir? Se eu dividir por dois ali, os meus dados que estão aqui em cima da minha cabeça, eu plotei só um pedaço. Eu tenho que plotar ele de novo, para que ele entre com uma segunda diferença, meu caro Otávio. Então vamos lá, vou adicionar, e os valores da série serão novamente aqui. A diferença, posso dar um ok, posso dar um ok. Então olha lá que legal, Zerati. Vamos lá, o que aconteceu? Está vendo aqui que o gráfico foi plotado? Aqui não, botão, na tela. Está vendo que o gráfico foi plotado aqui em cima? Aqui, está vendo? Ele foi plotado aqui. Só que o que acontece? O meu funil está aí, só que as diferenças estão uma atrás da outra. O que você tem que fazer? Você tem que reordenar essa base de dados, de modo que a série azul fique no meio. Então basta você pegar aqui a série realmente dos valores, e trabalhar no sequenciamento da série. Vou arrastar aqui para baixo. Olha lá que da hora, né? Não aconteceu nada. Clica de novo. Agora sim, a primeira série é minha. Está vendo ali no gráfico que ele entrou o funil? Ah, ele está com lag, viado. Agora, deixa eu voltar para cima. Agora sim, está vendo que entrou o funil ali? Beleza, Otávio? Então olha que maravilha, o meu funil começa a tomar forma. O que eu tenho que fazer? Vou dar um ok e vou sair dessa estrutura. E agora o que nós vamos fazer? Vamos deixar ele bonitinho. Primeira coisa que nós temos que fazer, né? Eu tenho que sumir com essas diferenças para dar um tom de funil no meu gráfico. Então basta eu vir aqui, né? Clicar em formatar e tirar o preenchimento da forma, colocar ou sem preenchimento ou branco do jeito que você quiser. Vou deixar sem preenchimento. E agora eu vou fazer a mesma coisa para a série do lado, clicando aqui, preenchimento da forma. Então olha lá que legal, Otávio. Olha lá que maravilha, Otávio. O meu funil está invertido. O que eu preciso fazer? Eu preciso inverter ele. Como é que eu faço isso? Basta eu clicar aqui no eixo, né? Que é um elemento do meu gráfico. Clicar com o botão direito. Clicar em formatar eixo. E aí as opções ali de formatação de eixo, que são customizadas dependendo aí do estilo do gráfico que você trabalha. Já deve saber isso. Depois dos 82 mil gráficos que eu já fiz aqui. Nós vamos ter o quê? Uma opção aqui que trabalhar com categorias na ordem inversa. Você vem aqui, ó, categorias na ordem inversa. Olha lá que maravilha, meu caro, Otávio. E o meu funil, ele está formado. Agora é só perfumaria, né? Eu venho aqui, diminuo de novo, botão direito, formatar série de dados. A largura do espaçamento entre os gráficos. Olha lá que legal. Olha lá. Vem cá, Otávio. Já que você não está fazendo nada, vem cá. Quero. Vem aqui. A gente está... Olha lá. Aparece na câmera. Olha lá que da hora que ficou o meu gráfico. Está vendo? O funilzinho aqui, ó. Está aparecendo, ó. Eu tenho aqui o total de clientes, quanto eu consegui para o contato, quanto demonstraram interesse, o segundo, esse aqui é o segundo contato, análise de crédito, quanto eu realmente investi. Então é um gráfico muito legal. Você pode ir lá. Pode ir lá. É um gráfico muito legal se você quer aí ver o afunilamento e a evolução do seu processo. O pessoal do marketing adora fazer isso aqui, né? Para ver qual que é a prospecção de leads que você tem e o quanto você conseguiu converter, etc, etc. Beleza? Depois disso, você pode adicionar rótulo de dado, pode colocar o valor, pode colocar o nome dos rótulos, pode fazer o que você quiser, ok? Então isso é se você tem as versões antes do 2016. Por quê? Porque era um gráfico bastante utilizado. O que aconteceu? Na versão 2016, ela já vem disponível para que seja plotada automaticamente. Então, como é que nós vamos fazer na versão 2016? Deixa eu arrastar aqui para o lado. Basta você selecionar a sua base de dados. Então agora, como eu estou preguiçoso, eu já vou selecionar junto com os rótulos. Vira aqui em inserir, né? Nós temos aqui, vamos achar esse desgraçado. Está aqui, ó. Dentro dos gráficos dos outros tipos de gráficos, nós temos aqui o gráfico de funil. Olha lá que legal, Otavião. Ele já é... Falei igual o Faustão agora. Ele já é plotado automaticamente, sem que haja, né? Sem que exista a necessidade de você realizar toda esta etapa que nós fizemos, ok? Então, este foi o gráfico de funil. Vamos para o fechamento para matar mais um. Prego! Já que estamos falando em funil, traz aqui. Para que serve um funil? Veja essa exótica. Olha a garrafa. Vem aqui, Casey. Como é que você enche essa merda sem ter um funil, Casey? Por isso que você derrubou tudo ali na cozinha. Olha isso daqui. Ei, meu Deus do céu! Não é exótica não, né, Casey? Então, beleza? Este foi o gráfico de funil, tanto na versão mais atualizada quanto nas versões anteriores. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá joia. Indica para o amigo, manda para a mãe e para a vó se você não gostou. Dá dislike aí, xinga todo mundo, fala o que você quiser, beleza? Até semana que vem. Tchau! Um beijo nas meninas, um chute nos meninos. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. E aí